olá meus amigos e minhas amigas do youtube sejam todos bem vindos e bem vindos ao canal pessoal mais uma vez de volta aqui pessoal e continuando aqui a tiração de mel pessoal já cheguei aqui em outra italianazinha tirei aquela ajeitei lá como vocês viram aqui é continuando o vídeo pessoal tirei aquela lá como vocês viram aí desci abaixo e vim escutei um barulho para cá estava ventando mas aí encontrei essa aqui pessoal praticamente exposta mas mesmo assim ela trabalhou um pouco fez um pouco de mel pessoal se dá de ver aí dá ela fez um melzinho pessoal aqui também exposta mais abelha aqui ela tem mel para essa região aqui tudo cheio e aqui é um pé de chapadeiro antigo muito antigo aí vou ter que dar uma arrumadinha nele para deixar ela aqui porque o localzinho dela é pequenininho espaço é pouco mas ela faz o mel conforme o espaço e o total de abelha que tem no ninho estou com minha latrinha aqui vocês que me acompanham no vídeo aí muito obrigado viu e abraço a todos vocês aí mais uma vez e aqueles que não foi inscrito se inscreva no canal é só esse canal meu aqui no youtube é faz tempo que eu fiz ele mas aí não sei o que aconteceu pessoal estou tendo dificuldade para sacar meu dinheiro lá no youtube na hora de abrir o faz licença que lá está dando problema ainda dando erro toda vez aí estou tendo problema para sacar o que eu já faturei aqui com o youtube não é muito dinheiro não é muito dinheiro mas já serve mesmo assim aí eu continuo fazendo vídeo um dia eu consigo que não sei o que fiz e fez esse canal pessoal foi mesmo o menino amigo meu meus filhos e uns amigos que me ajudaram aí a fazer esse canal abrir o canal no youtube mas eu acho que eles botaram a conta de outra pessoa eu não sei só sei que está dando erro toda vez que eu vou tentar abrir uma conta lá para poder sacar o meu dinheiro está dando erro vocês aí no tem canal aí que me assiste aí poder dar uma dica aí que eu tenho que fazer que eu abri lá o adsense mas já disse que está dando erro direto não sei o que está acontecendo aí eu estou só acumulando dinheiro lá em vídeo quem sabe eu posso tirar né só que não tem como agora não tem como eu não estou só fazendo e acumulando lá vídeo troquinho que eu tenho lá já ganhei graças a deus e a vocês que se inscreveram aí que me ajudaram e graças a vocês vocês todos aí que eu tô conseguindo meus vídeos tá indo pra frente vocês estão se inscrevendo aqueles que não foi inscrito peço que se inscreva se compartilha o vídeo que é um vídeo pessoal que é tudo feito naturalmente não tem façanha entendeu e não é falando de outros vídeos dessa pessoa e não de outro canal porque eu já vi canal aí que tem que as coisas tipo combinado eu não vou falar qual canal não porque tá só na minha mas eu vejo coisa aí que o meu aqui é do jeito que eu é certo o jeito certo e aí pessoal tem um melzinho aqui eu vou dar uma abrida aqui estou fumaçando bem aqui para não correr o perigo de vem atacar aqui o vento tá parado correndo mas não é muito mais não já estou fumaçando bem aqui ó usar tampinha aqui para dar pressão a fumaça para ela jogar na fava e fumaçar bicho que quando eu sair vou ter que amarrar esse chapadeirinho aqui vou botar uma tampinha aqui igual eu fiz no outro lá para não olhar até isso aqui é mel acumulado antigo não é mel novo não porque a florada da cipauba ninguém tirou mel aqui e a cipauba é um mel que o tempo da florada ela é uma cor depois que passa a florada passa uns tempos ela já muda de cor o mel dela e aí é um mel de muitos dias já acumulado e outras floradas também eu estou usando essa madeirinha aqui de composição que é para ligeiramente ela faz fumaça e ligeiramente também ela se acaba para não ficar fechis de fumaça aqui e aí pessoal já abri vocês estão vendo o mel aí ó e aí bastante mel graças a deus digo bastante mel que o local também não é proporcional muito mel e então para mim é bastante aqui também desse lado tem ó eu vou começar a tirar desse lado aqui já lavei as mãos você não tem que lavar a mão para não de sujeira lá vai eu tirando o primeiro pedaço vou puxando aqui ó ó aqui de pouquinho de pouquinho quando dá fé o baldo está cheio essa cera aqui é toda boa não precisa nem espremer na mata não dá para espremer em casa porque é mais mel do que cera como eu digo que as abelha ela não é só um tipo de abelha tem vários tipos de abelha espécie sendo que italiana mas tem de vários tipos de italiana tem a amarelinha tem essa aqui a cor dela aí a bichinha tem um monte de vaguinha ali vou tampar essas brechinhas tudo para se fazer depois eu vou esticar para ali que a gente tem vontade de trabalhar para ali mas não tem espaço aí bem aqui no meio eu favo de cria depois vou tampar aí botei um as proteção aí que é para não esquentar enquanto eu abro aqui enquanto eu tiro aqui estou usando um facão aqui nunca amarrandei com faquinha na mata não só perdendo faquinha perdi umas 15 faquinha já até facão mesmo eu tenho perdido na mata e o vento deu uma calma uma calmazinha aí aquele lado ali o último pedacinho todo cheio de mel mel muito maduro muito bom agora vamos tirar esse lado aqui vocês verem aí meus amigos aí querida cearense que mora em outros estados aí olha aí meu amigo e aí acho que também que tiram muito mel aqui tudo é mel e a cera boa tem um pouco de favo de cria aqui vou dar um jeito de tirar só o mel e deixar os favos ó aqui é uma abelhazinha rápida não tem trabalho abriu aqui puxou o machado de lado e já tirou o mel ó é um mel vermelho é quase vermelho a outra semana eu vou tirar o mel lá na região de mancunã que já tem mel de mancunã vermelhinho aí de lá eu vou separar dois litros para meu amigo Reginaldo Alves lá no Rio de Janeiro que ele gostou do mel vermelho vou mandar o mel vermelho para ele já está no tempo de eu tirar para lá da região que tem mancunã vai dar o melzinho todo vermelhinho aí eu vou mandar dois litros para ele meu amigo Reginaldo Alves aí até tinha o mel mas aí talvez não está em casa não avisa aqui para não vender aí chegaram e compraram e aí eu fiquei sem o mel vermelho por um bom tempo aqui a flora da mancunã é diferente das outras floradas e aqui ó isso aqui é cipaúba com certeza é um mel muito forte tem uns mel fraquinhos mas tem um mel que você come você não pode nem entrar nele muito olha esse aqui essa parte aqui eu não vou mexer não vou deixar ela vai puxar vou puxar só esses esses bicos aqui que tem mel ó é fácil tirar uma abelha dessa aqui mansa que só ela não tem eu estou quer tirar meio rápido assim que é para ocorrer o perigo de esquenta vou tirar essa pontinha bem aqui esquentar muito aí para não matar os favos de cria eu vou deixar ela ranchada mais segura do que que ela está porque ela estava entrando água aí quando chover aí eu vou tapar aquelas brechinhas que ela sai lá ó vocês que não são inscritos aí pessoal se inscreva no canal compartilhe tirar essas pontas aqui depois vou agarrar esse favo aqui e eu acho que vou ter que botar ele de comprido também de trevessa para fazer igual biscoitozinho pessoal a abelha trabalha também conforme a lua a lua ela é muito influente na produção de mel de abelha para quem não entende a lua influi muito em tudo a terra como vocês sabem e aqui o último pedacinho olha aí mel e devagarzinho o baldinho vai enchendo quando chegar lá do outro lado eu estou com ele cheio se Deus quiser agora eu vou arrumar aqui direitinho vou pegar esse favo que caiu ali embaixo vou arrumar ele assim estão assim agora eu vou arrumar assim pessoal não dá de eu arrumar aqui e filmar ao mesmo tempo mas eu vou arrumar aqui quando eu terminar aqui eu vou filmar aqui para vocês verem como é que ficou o trabalho aqui que eu não boto a abelha para ir embora como muita gente já tem falado aí é bom de achar a abelha se não faz outra coisa essa é minha profissão pessoal é mexer com mel tirar mel é minha profissão graças a Deus se me deu muito bem com ela então meus amigos eu já arrumei aqui vocês estão vendo aqui que não está mais exposto está tudo tampadinho viu tudo tampado ali ainda ela ficar exposta ali não saia também eu tampei vou ter outras cascas que eu peguei nesse mesmo chapadeiro aqui lá na frente não tem mais perigo de inseto entrar aqui bicho então o mel que deu foi isso aqui estão vendo aqui nesse balde é bem longo bem comprido viu deixa eu dar uns oito litros aí eu tirando mais outro um toque de sol já chama melhor eu vou tirar por esse lado aqui mas já rodei para sair no caminho de casa é uma abelha pessoal que não é muito agressiva não é uma vez eu estava assistindo um vídeo de um rapaz aí ele tirando abelha sem camisa tem pessoal tem abelha que você tira sem camisa tem abelha que você tira até sem fumaça eu estou acostumado a tirar abelha sem fumaça sem nem botar nenhum pingo sem nem acender o fogo chego derribo o pau seco derribo ele aí tiro a abelha tira o mel mas não é toda que você tira sem fumaça e nem sem camisa aqui na minha região tem abelha pessoal você mesmo você com aquela roupa de apicultor que eles tiram aquelas roupas próprias para tirar abelha mesmo com ela tem gente que corre com medo de abelha assim então o rapaz daquele que estava tirando abelha sem camisa ele não tira uma abelha das que tem aqui das valentes nem com roupa porque aqui tem abelha valente aquela abelha que o rapaz tirou ela já é acostumado a tirar ela já acostumou com ele ele diz até que uma abelha dura até dois anos para uma rainha para morrer então talvez as abelhas só atacam se a rainha ordenar porque sempre tem um chefe no comando não criticando o vídeo dele porque eu gosto de ver ele tirando mel maribondo também mas não é toda abelha que você tira se você tira sem fumaça principalmente sem camisa não é bom você arriscar não porque você está se arriscando uma abelha de grande família que aqui tem italiana aqui que se você for pegar um balde de 5 litros ou um balde de 20 litros e é só de abelha e aí elas são muito agressivas aqui tem abelha que eu sou profissional tem mais de 25 anos que mexo com abelha eu sou profissional mesmo e tem abelha aqui que eu só consigo tirar à noite porque ela é muito agressiva vai das espécies de abelha tem umas amarelinhas tem umas pretas tem umas quase azul tem umas bem grande mesmo tem umas bem pequenininha também e aí as mais valentes são as mais pequenas as mais agressivas e também a azul a azul também é uma abelha bem agressiva que nessa região aqui não tem dela só tem dessa aqui região aqui toda de abelha massa já do outro lado ali já tem abelha agressiva já é outro tipo de abelha então cada região é um tipo de abelha diferente e é conforme o clima da terra que a abelha se adabita o lugar pessoal muito obrigado por assistir o vídeo desculpa aí se eu falei alguma coisa errada que não agradou vocês e um grande abraço a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se assim Deus quiser